Música Olá você amigo internauta da Criativa Online Está acontecendo nesse momento em Amargosa um casamento Alguns casamentos coletivos Com a presença do vereador Renato da Catiara Vai falar um pouco dessa realização do casamento coletivo E também do projeto Afago Uma associação para portadores de necessidades especiais Olá vereador, seja bem-vindo mais uma vez Fala um pouco dessa sua participação Está como padrinho Qual a sua função aqui no casamento coletivo? Primeiramente queria agradecer a oportunidade Da Criativa Online sempre presente Nesses eventos aqui no município de Amargosa E hoje temos a oportunidade de acontecer aqui em Amargosa Mais uma etapa dos casamentos comunitários Realizado pelo cartório E assim, esse momento é um momento muito importante Na vida dessas pessoas que estão casando Por quê? Porque muitas dessas pessoas estão tendo a oportunidade De fato, de concretizar algo importante na família Que é o casamento O casamento de papel passado Então acho que o cartório está de parabéns Toda a equipe da organização está de parabéns E a minha presença nessa tarde aqui Também de manhã que estive presente Justamente reconhecendo a importância desse casamento No município de Amargosa Então estou como convidado de alguns noivos E fiz questão de vir Porque entendo e compreendo a importância Desses casamentos Na vida desses casais que estão casando A presença do Legislativo Municipal aqui Nos casamentos coletivos Mas falar também um tema tão importante, vereador Que é o grupo Afago Da Associação Afago Que é responsável pelos portadores de deficiências De necessidades especiais É o grupo que está De fato investindo mais Na educação Daqueles alunos Daqueles filhos Que mais necessitam de ajuda Então como você falou Afago é a Associação Dos familiares e amigos De pessoas deficientes Portadores de deficiência Então assim É um grupo que está mostrando Para que veio Está realizando um trabalho Muito importante Aqui na cidade de Amargosa Claro que precisa ainda de apoio Tanto do poder público Tanto dos comerciantes Claro que precisa mais Ser assistidos No sentido mesmo de Ter uma sede própria Que ainda não tem Ter profissionais capacitados Que ainda não tem Para a demanda que é grande Então acho que Afago Está de parabéns Pelo trabalho que vem desenvolvendo Aqui na nossa cidade Claro que precisa ainda Como já falei Desses apoios No sentido mesmo De fortalecer ainda mais As ações que vem realizando Aqui no município E também mostrar A sociedade Quebrar esse paradigma Que muitas pessoas têm Quando se depara Com pessoas que são deficientes Então o sujeito Que é deficiente A pessoa que é deficiente Ele precisa estar inserido Na sociedade E cabe a nós Pessoas que nos Achamos normais É acolher essas pessoas De que forma? Fortalecendo o trabalho Da Afago Entrando nos movimentos Que a Afago Vem realizando Na nossa cidade Então está de parabéns O trabalho da Afago Traz uma realidade Voltada para as escolas também As escolas não estão preparadas Para receber esses alunos Com essas necessidades especiais Precisa também O poder público Tanto municipal Quanto estadual Ou até federal Preparar as escolas Preparar professores Para que ensinem também Esses alunos Com necessidades especiais Claro, acho que a escola Precisa sim Estar preparada Para receber Esses alunos Que são portadores De deficiência Esses alunos Por direito Precisa estar na escola também Precisa estar interagindo Com outras crianças E aí cabe o que? Cabe o poder municipal O poder estadual O poder federal Estar preparando Esses professores Esses profissionais Para lidar com tais situações Quando se depara Na sala de aula Infelizmente A gente sabe Que existem muitos profissionais Que não estão preparados E ali encontra na sua sala Pessoas com deficiência E ali ele precisa lidar Com essa situação Mas infelizmente O nosso município Ainda precisa investir Não só o município Penso que A educação brasileira E quando eu falo Educação brasileira Educação pública Ainda precisa investir Em profissionais Capacitados nessa área Para estar desenvolvendo Um trabalho É um trabalho Bacano Um trabalho De qualidade No processo mesmo Desses sujeitos Na sala de aula Algum projeto Discutido lá na Câmara Municipal De Vereadores Sobre exportadores Nesses estados especiais No momento A gente não tem ainda Projetos na Câmara De Vereadores Voltado nessa área A Fago Que está aí Com o projeto Em Salvador Na Assembleia Legislativa Que vai estar Tentando mesmo Colocar em pauta Essa discussão Onde vai dar mais direito Ainda aos portadores De deficiência Então mais uma vez Parabéns A Fago A Associação De familiares E amigos Aqui de Amargosa Que tem cada dia mais Mostrando para que Veio na nossa cidade Em relação aos Portadores de deficiência Obrigado Quem agradece Sou eu E já aproveito a oportunidade Para desejar um Feliz Natal A toda a família Amargosa Muito obrigado Amargosa 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 Amargosa